Um empresário foi preso em Rio Verde e suspeito de matar uma transexual no mês passado. Imagens de câmara de segurança de um comércio ajudaram a chegar até o homem. Assunto para a Muriel Silva que está ao vivo com a gente e tem todos os detalhes. Com você, Muri, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. A polícia chegou até esse empresário de 37 anos que foi preso em casa. Depois de analisar imagens de câmeras de segurança que registraram o momento do crime. Eu vou relembrar esse caso para vocês. Nas imagens a gente vê que um carro chega no lugar onde estava Giovanni Ferreira de Paiva, conhecida como Alessandra. E aí o motorista do carro chama pela transexual, ela chega perto, ele atira nela e foge. Bom, Alessandra chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital e aí a polícia começou a investigar esse caso. Até que chegou até o empresário que foi preso. Para o delegado, esse homem disse que matou Alessandra porque eles tiveram uma discussão por causa de dinheiro. Ele disse que não tinha ido até lá para fazer um programa e sim para pedir uma informação. Mas que aí as travestis entraram no carro dele, obrigaram ele a ir até um posto abandonado para comprar drogas, inclusive com o dinheiro dele. Outras pessoas que viram como tudo aconteceu, contaram uma história diferente para a polícia. Disseram que ele pagou por um programa, o programa não foi feito e aí ele queria o dinheiro de volta e Alessandra não quis entregar. E por isso tudo terminou como a gente já sabe. Bom, esse homem foi preso então de forma preventiva e agora o caso foi encaminhado para a justiça. Tiago? Obrigado por sua participação. A polícia, é claro, está investigando tudo, tendo novidade. A Mori volta para falar com a gente. Obrigado por sua participação. Obrigado por sua participação.